Queria tanto que você me olhasse diferente Que ao invés de eu ir você passar de ser a gente Queria colocar no face relacionamento sério E mostrar pra todo mundo quanto que eu te quero Falo me desculpa, mas eu não consigo Te vejo em outra forma que não seja como amigo Contente alguém com...